Olha, por mais que eu tentasse fugir da questão da dança, parece que é algo que já está enraizado comigo. A dança, ela traz para mim motivação de vida. Não adianta, acho que a minha vida, ela está atrelada à dança. Então, por mais que eu tente ir para um lado ou para o outro, eu acabo voltando e batendo ali na tecla da dança. Ou seja, a dança veio da alma, veio lá de dentro, você tem que tirar ela lá de dentro. Porque senão a dança para mim não tem graça, você tem que dançar com a alma, você tem que explodir isso, você tem que tirar de dentro de você e botar isso para fora. Tem que ter muito amor, sério. Parece que é uma frase chavão, mas você tem que gostar mesmo do negócio. Se você não gostar, você não segue. A dança me fez ser o profissional que eu sou, me resgatou, me fez crescer como um homem. Tudo isso é movido muito a desafios, de fazer dar certo, de fazer com que eu quero fazer arte, eu quero viver disso. Porque eu acredito que dança não é só a coreografia, dança é o movimento, dança é o corpo, dança é se sentir bem, é se sentir leve, alegre, feliz e transmutando tudo isso dentro da gente. Vamos de novo? Só que agora a gente vai fazer assim, a gente vai ficar aqui num bolo, a cada momento vai sair um e vai dançar lá sozinha, a gente não vai olhar, a gente vai ficar de costas aqui. Só para a gente não ficar, fazer bagunça, vamos definir ordem. Festa junina é a primeira, pode ser? A saída, aí quando fica um pouquinho, volta. Volta, segunda hip hop, volta, terceira vocês duas, vocês se divirtam e por última a cigana, tá bom? Beleza? Então quando elas voltarem você entra, tá? Pode soltar a música, vai. Eu sou aqui de São Vicente, não nascida, mas criada. Ah, eu nasci aqui em São Vicente e nunca saí daqui. Nossa, eu amo essa cidade. Eu já tive essa oportunidade de ir para outros lugares, mas eu nunca quis. Adoro São Vicente. Quando eu saio assim, que eu vou para outro lugar, eu sinto uma falta. De novo, só que agora a gente vai fazer uma coisa nova. E põe esse pezão no chão, tá? A gente tem que atacar aqui, ó. Tá. 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 E aí anda para o espaço e faz a sequência. E eu trouxe um pouquinho e tentei, pelo menos, trazer um pouquinho na montagem de hoje. Essa coisa da caminhada, né? De tentar andar, de tentar se... Porque é isso, na cidade a gente caminha muito, né? Quando a gente não tá dentro de um carro, a gente tá a pé. E a gente tá circulando e a gente tem esse movimento do corpo que não pensa quando tá fazendo, né? Quando a gente tá dentro de uma sala de aula, a gente acaba pensando, tem um espelho, tem uma proposta. É diferente. Gente, mas é interessante também levar isso pra quando sair daqui, sabe? Pra entender como que tá o nosso corpo na rua. Como que o nosso corpo caminha na rua. Ele tá presente ou ele não tá? Porque às vezes a gente acha que o caminho, de um lugar pra outro, é um caminho. Mas o corpo, ele caminha nesse caminho. E como que ele caminha? Como que ele pisa o pé no chão? Como que ele sente o cheiro das coisas? Como que ele sente o ar passando? Como que ele sente uma coisa que... Como que ele sente a energia de uma rua? O corpo tá ali. Às vezes a gente esquece. A gente vai porque a gente quer chegar naquele lugar. Aí a gente sai, sai e vai. E esquece que o corpo tá ali. E o corpo tem que tá. Então, essa presença é interessante de pensar em sala de aula pra poder também levar isso pra vida, né? De experimentar, assim. Essa andada é uma andada certeira. Como dentro de uma cidade a gente tem que ir de um ponto a outro. E aos pouquinhos vocês já vão vindo pro centro. Eu queria essa coisa cruzada dessas andadas, sabe? De vocês se olhando e tal. Vamos experimentar uma coisa? No final, quando a gente levanta, 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 a gente vai abrindo a garganta. Vai abrindo, 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 abrindo. E aí a gente vai fazer um grito. O que sair de vocês? Eu não vou falar A, B, C, R, 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 R. O que sair de vocês? Vai abrindo a garganta. Abre, 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 abre. Quando chegar pode ser um. Ah! Que seja. Tá? Mas que saia. Tá bom? Abre a garganta, vai abrindo, vai abrindo. Nossa, abriram o que? Abriram o que? Foi interessante porque foi a mistura de um monte de modalidade, e um monte de tipo, sabe, professores, monte... Foi uma energia assim que, meu Deus do céu... A gente vai imaginar que a gente tá carregando água, sabe? Carrega, e vai deixando essas gotinhas caírem lá embaixo, até se conectar com a palma da sua mão, até chegar lá em cima, pra gente gerar esse... Tá bom? Gostei muito, nossa, é uma coisa diferente, né? Eu nunca tinha feito assim, né? No começo eu tava com bastante vergonha, bem presa ainda, só que ensaiou uma, na segunda vez já se soltou... E assim como eu aprendi o que elas passaram pra gente, elas também conseguiram aprender um pouco do que eu vivencio todos os dias. Gente que simplesmente dança, cidade que simplesmente é, gosta de lugar assim, espaço que com sua gente, apesar de tudo, baila e se mantém de pé. Dos mares do sul ao beat dos barreiros, segue a quadrilha sem rostos, que te olha no olho, alonga e varre pra longe a tristeza na ponta do pé. E tem fogo, tem brasa, tem brisa e chuva forte, Máscara na dança marcada, sobreviventes no tempo de morte. O que o corpo não toca, a arte conecta. Ponte pêncil entre mundos, vá de VLT, carro, moto ou bicicleta. São Vicente, sua gente se uniu pra te fazer dançar. Cidade em Motiro, é a tua vez de brilhar. Cidade em Motiro, é a tua vez de brilhar. . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto